Aqui na Plenitude é assim, você chega, vai olhando pra um lado, olhando pro outro, você fica até na dúvida, né? É, tem muita variedade. A grande maioria dos estofados a gente tem entrega em 48 horas, coisa que ninguém tem em São Paulo e o melhor preço de reclinável. Agora pro Dia dos Pais, a poltrona reclinável é o melhor presente, é o maior conforto que seu pai merece. Gostei. Não é isso? Então vem pra cá, dá uma olhadinha, tem vários modelos aqui, né? Tem uma variedade enorme, todas elas com entrega em 48 horas. Eu vou dar o preço dessa peça aqui, olha. Senta aí, vai, César. Tem que mostrar. Acionado por gatilho, olha, você acionou o botão, ele levanta a tua perna e você reclina totalmente. É um conforto absurdo, né? E o preço, assim, ó, caprichadíssimo quanto? 490 reais em 3 vezes sem juros no cheque ou cartão. E a gente entrega em 48 horas essa peça pro seu pai. Gostou? Claro que sim, né? E eu sei que o seu pai vai ficar muito mais feliz com um super presente como esse, né, César? Exatamente. Vamos falar ali, ó, vamos falar do brinde agora? Vamos falar do brinde. Nas compras acima de mil reais aqui na Plenitude, você leva um puff na hora, vai escolher a cor e vai levar na hora. Acima de dois mil. Uma poltrona como essa que tá aparecendo no vídeo. Certo, agora quem quer um sofá em tecido? Isso, essa é a camurça italiana. É. Ela tem um composê de amarelo com... Tá super bonito. Castor. Almofada solta, não é isso? Almofada solta, com plumante no encosto, almofada solta no assento, olha, todas as almofadas soltas, por 990 reais em 3 vezes sem juros, entrega em 48 horas, o conjunto de 3 e 2 lugares. Olha que bonita essa mesa pra compor, né? Essa. Bonita, show, um preço assim, campeão. Ah, não dá pra perder. É excepcional. Deixa eu dar o preço da mesa também? Fala. Mesa com seis cadeiras triangular em marfim maciço, você vai escolher marfim ou embuia por 990 reais em 3 vezes sem juros. Vamos falar agora dos endereços. Tem plenitude na Água Branca. Em Pinheiros. Na Moca. Em Moema. E aqui? No Shopping Lar Center, no terceiro piso. Telefone pra contato pra ter mais informações sobre endereço e horário de funcionamento. 6222-2939. Plenitude.